Pertence a pecuarista Rita de Cássia, a vaca campeã em produção de leite na categoria Jersey. Desta vez, o troféu do sexto torneio leiteiro foi para a vaca Babi, que garantiu a produção de pouco mais de 43 quilos de leite. A contagem é em quilos, pois a quantidade ordenhada é pesada. Rita tem tradição na competição, tendo vencido em 2014 e ficado em segundo lugar no ano passado. Durante o ano vai preparando a vaca para parir perto do torneio, se adapta ela antes de vir para cá, alimentação, para chegar aqui e manter o leite e não cair. Já na categoria livre, a grande vencedora foi a vaca da raça holandesa, pertencente ao pecuarista Leucir Vesp, que garantiu a produção de pouco mais de 84 quilos de leite. Para o ganhador, que estava banhado a leite após a comemoração do título, a vitória foi uma surpresa. No primeiro dia eu não esperava ainda, depois começaram a falar que eu ia ganhar. Estava indo bem. Estava indo bem, só que estava em dúvida ainda. O torneio que integra a programação da Expo Rezo é promovido pela administração municipal por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, e foi realizado do dia 11 a 14 de maio, com duas ordenhas diárias. Como premiação, R$ 2.000 foram entregues para os pecuaristas campeões de cada categoria, R$ 1.500 para os segundos colocados e R$ 1.000 para os terceiros. Foram ainda sorteados brindes entre os produtores e os participantes, que não alcançaram as três primeiras posições, receberam uma bezerra como forma de incentivo. Em termos de qualidade, foi muito bom. Melhorou muito na qualidade da produção de leite dos últimos anos para cá. É um crescimento e isso demonstra que o trabalho que está sendo feito no campo está trazendo aqui. Então, isso mostra que o leite é uma realidade legal para o pequeno produtor. Nós estamos empenhados também agora na proposta do laticínio. Então, isso vem casar com o que se proposta. O concurso, a produção e agora com o laticínio lá no assentamento Jonas Pinheiro.